Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal. E olha só, veio essa mensagem aí pra você, essa mensagem que tá aqui, Facebook Protect. Calma, fica tranquilo, tua conta não foi bloqueada. Aparentemente parece, sim, uma mensagem que a tua conta foi bloqueada, mas não é. Essa é uma mensagem que o Facebook agora vai exigir a verificação de proteção da sua conta. Ou seja, uma verificação em dois fatores, duas etapas, aí pra que você tenha a sua conta muito mais segura. E eu vou mostrar pra você hoje como que você faz esse procedimento, se você não recebeu ainda essa notificação, essa informação no teu Facebook, vai receber, porque todo mundo vai receber essa informação e vai ter que ter essa ativação feita aí, tá? Então fica comigo até no final do vídeo, porque todas as informações que vão rolar agora aqui são muito importantes. Vamos lá! Pessoal, antes de eu passar todas as informações, quero te convidar a se inscrever, tá? Aqui no canal tem muito assunto em marketing digital, redes sociais, renda extra, programas, então muito assunto bem bacana aqui. Tenho certeza que vai fazer sentido pra você. Te inscreva, não custa nada. Beleza? Olha só. Vou mostrar pra você, antes que você talvez, se você ainda não recebeu essa mensagem, você pode, de repente, já fazer essa verificação em duas etapas, pra que quando chegar essa informação, ele vai já pedir se você já fez essa verificação, se você não fez, ele vai fazer com que você faça essa obrigação, seja obrigado a fazer isso, tá? Vou mostrar num videozinho agora, aqui daqui a pouquinho, já vou mostrar pra você como que funciona, porque pra mim já apareceu, já fiz a verificação aí, tá? Em uma das contas que eu utilizo. Então, já fiz, até gravei pra mostrar um passo a passo pra vocês. Mas, se você quer adiantar esse trabalho de verificação, já que quer ter a tua conta verificada, eu vou mostrar pra você também agora como que faz. Primeiramente, eu vou mostrar no celular, e até mesmo qual é o aplicativo, que é muito importante, e eu mesmo uso, e eu acho muito interessante ter o autenticador no Google, tá? Mas, vamos mostrar agora tudo pra você, agora aqui. Muito bem, pessoal, o celular tá aí do ladinho, pra mim mostrar pra você, então, aqui no Facebook, como que você vai encontrar essa opção pra fazer a autenticação. Vamos lá, você vai clicar aqui na tua conta do Facebook, tá? Conta aberta, você vem aqui nos três risquinhos lá em cima no topo, embaixo do Messenger, tá? Clica ali, e você vai vir aqui em Configurações, ó, tá? Rola até lá embaixo, ó, rola até lá embaixo, vem em Configurações. Configurações, você vem aqui depois em Senha e Segurança. Sem segurança, pessoal, você vai ter aqui embaixo, ó, autenticação de dois fatores. E aí você pode escolher qual que é o tipo de verificação que você vai fazer, né? Se é usar um aplicativo, autenticador, né? Aqui, ó, autenticação de dois fatores, gerador de códigos, logins autorizados, vai ter várias questões aqui pra você, tá? Então, você pode escolher qual é a forma que você quer fazer a autenticação, tá? Então, você clica aqui, por exemplo, autenticação de dois fatores, usar autenticação de dois fatores. Clica aqui e pronto. Aqui ele vai escolher o método que você quer desejar, pra receber. Pra que você receba um SMS, né? Uma notificação, ou que você receba um código de ativação, tá? Então, assim, tem um videozinho que eu vou deixar também no card, como você utilizar, fazer a verificação de dois fatores pra entrar mais a fundo, pro vídeo não ficar comprido também, tá? Mas vai te ajudar bastante, tá? A verificação tá ativada aqui. E vou mostrar no computador também, como você faz pelo computador pra fazer essa ativação, tá bom? Então tá. Voltei aqui e olha só, vou mostrar aqui pra vocês, pelo Android, tá? Qual que é o programa ou aplicativo que você deve buscar. É esse aqui, pessoal. Esse programa aqui em cima, é esse primeiro aqui, ó. Que você deve instalar no seu aparelho, tá? Eu não vou abrir ele aqui pra mostrar meus códigos, né? Vamos lá pro computador agora pra mostrar pra você como que funciona lá pelo computador, autenticação de dois fatores e também como que vai ser pra você essa mensagem, como ela vai vir e como que vai funcionar. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, olha só, aqui no computador, vou mostrar pra você aqui no computador, de forma rapidinha, bem simples pra você, como que você encontra a função pra autenticar, fazer verificação em dois fatores no seu computador, tá? Mostrei no celular, mostrei também qual que é o aplicativo que você deve utilizar, se caso vocês optarem pelo autenticador do Google, né, pra fazer a geração de códigos, tá? Senão, pode-se escolher qualquer outra opção. Você vem aqui em cima, nesse símbolozinho do seu perfil, clica ali, você vem em configurações e privacidades, tá? Depois você vem em configurações, novamente, e bem simples, aqui embaixo, olha aqui, vem aqui, ó, segurança e login. Clica aqui em segurança e login, e aqui, pessoal, é que você vai encontrar, aqui, ó, olha aqui embaixo, autenticação dos fatores, tá? Pra mim aqui, ó, tá ativado. Então, você vai clicar aqui pra fazer a ativação, e aí ele vai mostrar pra você as três formas que você pode autenticar, recebendo algum código por e-mail, código pelo celular, que você pode também, e a verificação pelo aplicativo autenticador, tá? Então, beleza, mostrei pra você aqui como fazer pelo seu Facebook, pelo computador, tá? Mostrar agora um videozinho que eu fiz quando recebi essa mensagem aqui, pra você entender, e vou explicando pra você como que é o procedimento, e como que você deve fazer agora, quando você ver essa mensagem aqui, tá? Vamos lá. Então, olha só, pessoal, como eu falei, eu gravei a tela aqui pra mostrar pra vocês, tá? Porque apareceu pra mim, e eu confesso que de começo, quando eu verifiquei, recebi essa informação, que eu vi essa informação, eu pensei, putz, queimou minha conta, né? Você foi, bloqueou, mas não. Então, li ali, prestei atenção, e já vi que não era isso, era algo bom e não ruim. Então, prestem atenção agora quando vocês receberem essa mensagem, vai ser isso aqui que vai aparecer na conta do Facebook pra vocês, tá? O que você vai fazer? Agora, vou deixar rolando aqui, e vou explicando pra vocês. Você vai clicar ali em ativar Facebook Protect, tá? Você vai simplesmente clicar ali, né? Você vai ler, claro, ler tudo que tá, as informações que estão te passando aqui. Depois, o importante é que você vai ter que clicar ali na ativar o Facebook Protect, tá? Sempre que você clicar, você rola o mouse pra cima, um pouquinho, pra ele subir a aba, ó. Seja bem-vindo, nós já verificamos, eles fazem a verificação. Então, você clica em avançar, você vai clicar em avançar aqui, ó. Na primeira, na próxima. E eles vão pedir, vão verificar se você já tem a verificação com autêntica ator, ou se você já tem essa verificação em dois fatores. Vamos lá. Aqui, eles dizem mais coisas, de alerta e tal, você clica em avançar. E aqui, pessoal, eles perceberam que eu, nesta conta aqui, não tinha a autenticação em dois fatores ativada, olha só. A minha senha tá ok, mas a autenticação em dois fatores não estava ok. Então, precisa fazer. Então, se você não fez, eles vão ter que guiar pra que você faça. Você vai clicar ali em corrigir agora, tá? Então, eles vão te guiar. Então, se você não entendeu nada que eu mostrei antes, como fazer a autenticação em dois fatores, eles vão te guiar aqui, ó. Ativar a autenticação em dois fatores, ó. Clica em ativar, né? Você vai clicar em ativar. E aqui, você vai selecionar o modo que você deseja, né? Com o aplicativo, como eu já falei, de Google Autenticator, mensagem de SMS ou chave de segurança, tá? Eu utilizei e optei pelo aplicativo do Google Autenticator, tá? Deixei isso marcado. O primeiro até eles sugerem também. E aí, você tem que baixar lá o aplicativo que eu mostrei aí pra vocês. E aí, você vem aqui e faz a leitura do QR Code, pra que ele gere o código lá no aplicativo. Aí, depois que fizer a leitura, você vai clicar em continuar. Depois que você clicou em continuar, você tá com o caminho bem caminhado já, e falta muito pouco. Aí, você vai ter que inserir, então, aquele código que vai ser gerado lá no aplicativo, tá? E você vai colocar o código ali onde que ele tá pedindo. E eu, exatamente, no momento, estaria colocando o código aqui e clicando em continuar pra ele fazer a verificação. Autenticação, dois fatores, já está ativada. Concluir. Ele já me guiou pra fazer tudo, ó, tudo pronto. Então, ele agradece e tal. E você clica em concluir. Então, assim, pessoal, pra finalizar, se você não conseguiu entender muito bem, eu vou deixar um no vídeo pra você ter aqui em cima como fazer a ativação de dois fatores, se você já quer adiantar um pouco esse teu trabalho. Mas, se não, fica bem tranquilo. Se você não entendeu como fazer a verificação pelo celular ou pelo computador, a autenticação de dois fatores, como eu expliquei ali, fica tranquilo que quando vir essa notificação pra você, o Facebook mesmo vai estar te guiando, como mostrado no vídeo, pra que você faça a ativação e confirme em tua conta. Isso será obrigatório agora. Não tem ninguém que vai conseguir usar uma conta de Facebook sem ter essa verificação em dois fatores. Isso é muito importante, tá bom? Então, olha só, pessoal, se essa dica foi muito boa e foi importante, te ajudou de alguma forma, deixa um like aí pra ajudar o canal. E também não fique com essa informação somente pra te, tá? Compartilhe com seus conhecidos, compartilhe com seus amigos, pra que eles também não fiquem, de repente, ali, assustados quando vinha essa notificação, essa informação, essa pedida do Facebook pra ativar essa função, que daqui a pouco, como vai ter pessoas, de repente, vão pensar assim que, ah, bloqueou minha conta, não vai entender bem o que está acontecendo. Então, essa pessoa já fica preparada, já vai estar sabendo sobre isso, tá? Então, compartilhe o vídeo aí também, que é muito interessante as pessoas também saberem e ficarem informadas, tá bom? A informação foi legal, espero que tenha ajudado de alguma forma e, claro, volto logo mais com outros vídeos, trazendo novas dicas, informações e tudo mais pra vocês. Um grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho